Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal, mais um mod incrível de Friday Night Funk. Tempos atrás eu trouxe pra vocês um mod gigantesco, cuja última música, digamos assim, era essa tal de Unbeatable, que traduzindo do inglês seria mais ou menos algo como impassável. E bem, aquela música eu sofri e realmente não passei. Basicamente, se você errava uma nota, você tomava Game Over. Era um negócio superando realmente o impossível. E bem, navegando nas internets, eu encontrei este mod aqui, que coloca esta música passável. É a impassável, passável. E disseram pra mim que é um dos mods mais geniais de todos. É apenas uma música, então fica com a gente, vai ser super legal. E é isso aí, é hora de Unbeatable. Eu não sei o que esperar, eu só vou com a cara e coragem aqui, torcer pra conseguir passar e mostrar pra vocês, né? Porque se for uma música só e eu não conseguir, vai ficar difícil, né gente? Ok. Nós já temos o cidadão ali na televisão, né? E os personagenzinhos, o Bowser. Eita preula! Ainda bem que pode errar, né? Porque eu já errei a primeira aqui. Eu vou tentar ficar quieto pra vocês curtirem um pouco da música, tá? Se tiver alguma novidade, eu aviso pra vocês aqui. Ainda bem que eu posso errar, né? Já errei 12 notas. Eu vou tentar ficar quieto pra vocês. Meu Deus, inverteu tudo. Ok. Dunk Hunt agora, pessoal. Mudou o jogo, hein? Ih, caramba, eu jogo. Eu jogo o bagulho. Eu tenho que matar os patos tudo. Caramba, mano, eles colocaram o jogo dentro do jogo. Olha isso, cara. Agora eu pego de novo a seta. Caramba, isso é muito bom. Genial. Genial, mano. Não entendi. Foi nada essa cena aqui, mas tudo bem. Caramba, eu tô jogando. Ah, não. Não. A batalha do namorado contra o Bowser, eu tava jogando na seta, mano. Eu tomo o game over, eu jogo fecha na minha fuça. Vou ter que chegar naquela parte de novo. Mas agora eu já me liguei. O namorado jogava. Vocês viram isso? Eu tava controlando ele. Era pra eu derrotar o Bowser. Era pra eu passar da fase. Eu tomei o fogo num rabicói e morri. Bom, ok. Estamos de volta. Pegamos a parada. Como é que eu jogo fogo nele? Ah, não, 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 não. Calma. Não. É o F que... Como que eu ia saber, mano? Um negócio pequenininho com as instruções ali. Tudo bem. Eu mexo com a seta e aperto o F pra jogar o fogo. Ok, agora eu não vou perder tempo. Vamos lá, pegou aqui. Tentar matar o Bowser. Aí, balão. Ok, ok, ok. Matei? Sei lá, eu acho que eu matei. Nossa, eu não posso acertar a bola de fogo que eu tomo dano. Meu Deus, eu tô tomando muito dano. Eu vou morrer. Eu não posso acertar as balas também, mano. Recuperei metade da vida. Cara, olha esse mod, mano. Isso aqui é insano, cara. É a coisa mais diferente que eu já joguei na vida. Tudo invertido as notas, mano. Como é que eu vou jogar? Tô com medo do que vem depois, hein? Meu Deus, a nota tá gigante na tela. O que você tá carregando aí, mano? Você não vai derrotar a gente. Isso aqui a gente vai ver. Eu não sei nem de que lado que eu tô jogando. Eu só tô apertando as notas. Tá. Eu só tô apertando as notas. Tá. Eu só tô apertando as notas. Eu só tô sentindo falta, tinha um periquito ali na parte de personagens, ele não apareceu ainda, eu estou com medo de ele aparecer no final agora e carcumer minha vida aqui, mano. Tomei game over? Não, né mano, não faz sentido. Basicamente o que aconteceu foi que o jogo fechou na minha face, foi isso né, pelo que eu entendi aqui, aí eu não sei se eu tenho que ter um high score maior pra poder continuar nessa fase, eu sinceramente não entendi muito bem essa paçocada no final, vocês viram que na hora que começa a música, tem ali uma paradinha que tem um periquito, eu falei pra vocês, é um papagaio ali, sei lá quem quer aquele bicho ali, mas na música em si eu só enfrentei o Duck Hunt e o Bowser né, eu enfrentei ali a parte final da fase do Super Mario Bros, mas meus amigos eles botaram um jogo dentro de um jogo. E é isso, espero que tenham se divertido, se tiver algum outro mod me indica aqui embaixo por favor, tamo junto, se cuidem e até a próxima.